É isso aí na Ação Robro Negro, estamos aqui direto do Ninho, acompanhando o treinamento nessa parte da manhã e as novidades são o zagueiro Pablo e Rodrigo Caio treinando junto com o grupo e ao que tudo indica podem estar à disposição já para o jogo de domingo. Os dois treinando muito bem aí, mostrando desvoltura, Rodrigo Caio não está demonstrando nenhuma expressão de dor, melhor dizendo, então ao que tudo indica pode ser que já esteja à disposição para esse jogo de domingo, mesmo no banco de reservas ali entrando, faltando 10, 15 minutos, enfim. E nos demais todo mundo à disposição, tirando o caso do Vitinho que a gente sabe que está entregue ao departamento médico, Ayrton Lucas, que provavelmente possa ser que esteja à disposição no próximo jogo da Taça Libertadores, e no demais aí a gente tem também o Fabrício Bruno, que também ainda não tem previsão de retorno, mas todos os demais do elenco estão à disposição, os goleiros treinando desse lado de cá, e os jogadores aqui fazendo treinamento físico, treinamento técnico, aí são 15 minutinhos de transmissão que a gente faz, mas dá para ter uma noção boa, o mais importante foi ver o Pablo e o Rodrigo Caio treinando aí junto com a galera, o que nos dá uma boa perspectiva para o restante da temporada, principalmente o Rodrigo Caio que ficou bastante tempo parado, e está aí à disposição já possivelmente para o jogo de domingo. Valeu nação, estamos junto com o Taça aí, saudações Brunegas.